Colégio Evangelico Camariel O futuro do Brasil em boas mãos Bom dia, galerinha do sexto ano Um forte abraço para todos vocês, tá bom? Com certeza estamos com muita saudade de vocês Mas agora estamos em contagem regressiva Para o retorno às aulas Então continue se cuidando, se protegendo direitinho E quando for possível Você assista novamente os vídeos que já foram postados Leia novamente os assuntos que já foram passados, tá bom? Para facilitar aí quando nós retornarmos para a sala de aula O professor vai fazer uma revisão geral Então se você estiver por dentro desses assuntos Já facilita mais a questão da compreensão, tá bom? Então não esqueça, quando um dia que não houver um videoaula Pegue seu livro, pegue seu material e faça essa revisão, tá bom? Mas com fé em Deus agora já está bem mais próximo do nosso retorno, ok? E hoje nós vamos corrigir a atividade de geografia Que foi para casa, né? Para você tentar responder E eu passei na aula anterior, tá bom? Nós vamos fazer a correção da página 22 Do nosso livro integrado Então pegue seu livro aí e nós vamos corrigir essas questões Falando ainda sobre a paisagem, tá bom? A primeira questão, a primeira pergunta é a seguinte Quais as principais diferenças entre as duas imagens Em relação ao meio natural? Nós temos aí duas imagens do Rio Tietê, em São Paulo Uma imagem de 1910 e uma imagem de 2010 E a pergunta é Quais as principais diferenças entre essas duas imagens, né? Desse Rio? Então só lembrando, pessoal, que essas são respostas pessoais, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas respostas Para servir de base para você Para você analisar com a sua resposta E ver se está mais ou menos parecido, tá bom? Mas fique à vontade para formular a sua própria resposta As linhas vão ser apenas uma base Para você poder formular a sua resposta, tá bom? Então a pergunta é Quais as principais diferenças entre essas duas imagens Em relação ao meio natural? Bom, na primeira imagem, o que é que nós podemos observar? Colocar aqui Na primeira imagem Seja bem-vindo! 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 Ok, então olha, quais as principais diferenças Na primeira imagem, o meio natural era mais preservado Em relação à segunda imagem Nós temos duas imagens aí O Rio Tietê era menos poluído e o entorno era menos ocupado por construções O Rio Tietê, em São Paulo, é um rio que hoje é bastante poluído Porque muitos esgotos da cidade estão sendo jogados nesse rio Não causando a poluição do Rio Tietê Então a imagem de 1910 e a imagem de 2010 Então em 1910 era menos poluído e tinha menos construção ao redor do rio Em 2010, mais poluição, mais construção Então nós vemos aí, como foi dito na aula anterior O homem modificando a paisagem O homem interferindo na paisagem A segunda pergunta É a seguinte Em sua opinião, quais os motivos que levaram às mudanças no meio natural Observadas entre a primeira e a segunda imagem? Quais os motivos que levaram às mudanças no meio natural? O que você colocou aí? É como a pergunta fala É na sua opinião O que causou essa mudança? Eu vou colocar aqui O crescimento Da cidade, com a certeza Causou essa transformação Causou essa mudança E também O crescimento da cidade E a industrialização O crescimento da indústria E isso causou a modificação Na paisagem O crescimento da cidade E a industrialização Ok? Vamos para a terceira questão A terceira questão diz assim Em quais paisagens é possível concluir Que existe maior interação do ser humano Com o anatomismo? Isso nós estamos sempre Nos referindo à imagem A paisagem das fotos que nós vimos aí acima Tá bom? Então em quais paisagens é possível concluir Que existe maior interação do ser humano com a natureza? Então com certeza Há na primeira imagem Na primeira Na primeira imagem Que é essa aí De 1910 E 10 Na primeira imagem Na primeira imagem Na primeira imagem Existia Uma relação Na primeira imagem Existia Uma relação maior do ser humano Com a natureza Uma relação maior do ser humano Com a natureza Do ser humano Com a natureza Menos impactada Pelas atividades Humanas Menos impactada Menos impactada Pelas atividades Humanas Ok? Olha só Resposta da primeira Resposta da segunda E resposta da terceira Para você poder se basear E formular sua resposta Ou até mesmo Colocar essa aqui Se você preferir Então você vai dar uma palma No vídeo E fazer aí A correção Na quarta questão Nós temos A seguinte pergunta Perto de onde você mora Também existe Um rio? Como ele é? É possível nadar Ou pescar nele Atualmente? Então você vai Responder aí Essa eu não vou Colocar a resposta aqui Porque ela está Muito ligada A nós Então você pode Se você não consegue Responder sozinho Pede ajuda aí Do papai Pede ajuda Da mãe Do rovô Que conhece O nosso rio Nós temos sim Um rio aqui Perto Da nossa cidade O rio que passa Aqui próximo Da nossa cidade Que é o rio Gurguéli Então aí já dá Para responder A primeira pergunta Perto de onde você mora Também existe um rio? Sim Você pode até colocar Sim O rio Gurguéli Como ele é? E aí você vai Pedir a ajuda Do papai Da mamãe É possível Nadar Ou pescar Nele Atualmente? Sim Ainda É possível Tá bom? Então você vai Responder A quarta questão Sozinho Quero deixar aqui Um forte Abraço Para todos Tá bom? E até a próxima Amém Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti